Estamos no COC para mais uma dica. E olha só, a nossa dica de hoje é sobre curso básico de tênis. Olha que novidade super bacana aqui do COC. Professora Maís, os alunos vão adorar. Com certeza. E essas aulas, elas são ministradas na nossa quadra poliesportiva, aqui mesmo no COC. É pelo Paulo Alípio, conhecido na cidade, um tenista conhecido na cidade. E ele traz os conceitos básicos do tênis. E as crianças vão tomando gosto, porque é uma forma de você apresentar esse esporte para as crianças. E elas seguem aí até fazendo o curso e buscando mais até na questão de ir para competições e tudo mais. Bacana, super dica aí para vocês. COC com tênis agora, curso de tênis. Então, vem se informar, dá uma ligadinha e vem aqui, visita o COC que você vai adorar, tá bom? Semana que vem tem mais dica aí para vocês. Tchau, tchau.